Ai que fofo! Ai que fofo! Muito fofo cara! Esse aqui é o original né? Ai é muito fofo! Puta merda cara! Eles conseguiram fazer a paródia da caneta agora! Agora não tem jeito! Chegou o time preto! Passou! Passou! Passou o avião! E dele tava escrito, é que me veja campeão! Vai! Flamengo! Vai! Flamengo! Vai! Flamengo! Vai! Flamengo! Vai! Flamengo! Eu tô no time errado pô! Tá no time errado aqui ó! Eu tô gravando! Eu tô gravando! Pessoal vamos lá então hein! Tá gravando! Vamos repetir! E aí vocês vão bater palma após pra gente ver quem ganhou! Vamos lá! Time amarelo! 1, 2, 3! Ahu! 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 Salva! Salva de palmas do grupo amarelo! Eu nem entendi! Se o outro grupo não bater palma ninguém ganha! Bonitinho! Grupo mais bonitinho! Na moral, a canção mais bonitinha! É o grupo azul! Azul! Ah, muito fofo! É o grupo azul! Meu filhão desse planeta! Vamos parar com isso aqui, hein! É que o Marcelo tá no grupo não, é xiii Olha só É direito 1 Ela tá babando o ovo dele que chegou Olha pra nossa vez Nossa oportunidade Agora não tem jeito chegou o time feito É realmente Não tem jeito não Passou, passou, passou Passou, passou Passou o avião Primeiro estado escrito em equipe É campeão Olha o cigano Robertinho A verdade do Felipe é a melhor A verdade do Felipe é a melhor né Pessoal, olha só Agora o time deu sozinho Vamos lá Quem ganhou é o grupo azul De 10 pontos o time preto Só um minutinho O time preto perdeu um ponto Porque o Rosenberg tá amarrado na cabeça O time preto perdeu um pouco Perdeu dois pontos Porque tem dois integrantes amarrados na cabeça Ok? É É Abraçadeira é braço né cabeceira Aqui ó Tem golpe aqui Ó Eu já tô vendo, já tô vendo Um ponto Um ponto Tava ao menos um ponto hein Vamos lá O time verde perdeu um ponto Porque uma integrante não levantou Ok? É justo É justo É justo É justo Raquel É justo Tem que levantar Tem que levantar Tá certo Raquel Tá certa Pessoal olha só Eu queria tirar 5 pontos Ali do azul direitos autorais Mas todo mundo tem 13ª manhã Nós vamos lá Mas não é o filme inteiro É só o 3 Olha só Time azul Pessoal vamos lá Sabe se é o Raul do filme Raul 6 Pessoal Time amarelo 10 pontos Time azul 10 pontos Time preto 9 pontos Time verde 10 pontos Time vermelho 9 pontos Por enquanto Chupa Agora vamos lá Cada grupo do lado da sua mesa Vai levantar e ficar um integrante atrás do ovo Eeeeeee 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 Caralho É aqui mesmo hein Você eu sou mais alto que você Eu sou o barba chico Por altura Aqui Atrás do ovo Obrigado.